Tireoide da tontura? Que história é essa? Vou explicar para você no vídeo de hoje. Os hormônios tiroidianos estão presentes em basicamente todos os órgãos do corpo. Eles necessitam de hormônios tiroidianos para regular o seu metabolismo, como por exemplo o coração. As batidas do coração são também reguladas pelos hormônios da tireoide. No excesso de hormônios você vai ter um aumento dos batimentos. Na diminuição dos hormônios você vai ter os batimentos mais lentificados, menos batimentos por minuto. Então ele regula o nosso corpo, assim como o intestino também. No excesso dos hormônios você vai ter uma tendência à diarreia, na falta à constipação. Ele vai regulando a atividade desses órgãos. Então esses hormônios são fundamentais para a nossa vida. Mas será que eles têm relação com a parte de tontura? Quando eu falo tireoide, eu estou me referindo também aos distúrbios tiroidianos, porque quase todo mundo tem tireoide. Quando a gente fala assim, ah, eu tenho tireoide. Se refere a que tem algum problema na tireoide. A menos que essa pessoa tenha retirado a tireoide por meio cirúrgico ou tenha nascido sem a tireoide. Chamada genesia de tireoide também existe. Todo mundo, todos nós temos tireoide. Então, quando a tireoide não produz hormônios de maneira adequada, você vai ter o chamado hipotireoidismo. E na falta dos hormônios, as nossas conexões cerebrais também ficam prejudicadas. Então o que poderia ser um sintoma? A amnésia, a memória fica muito fraca, porque as conexões cerebrais precisam desses hormônios. A fala fica lentificada e no excesso dos hormônios, o paciente começa também a falar de uma maneira mais rápida. Isso também acontece, o pensamento fica mais acelerado. Em relação à tontura, a tontura causada pela falta dos hormônios tiroidianos, ela tem uma característica de ser aquela tontura que parece que a pessoa está pisando em ovos. Parece que a cabeça está vazia. Isso pode sim ser um sintoma da tireoide. Então, respondendo a pergunta, a tireoide pode dar tontura. O tipo de tontura, que é chamado de vertigem, quando tudo fica rodando, parece que a pessoa está no olho do furacão rodando, esse tipo não é causado pela tireoide. Porém, a falta do controle dos hormônios tiroidianos, eles podem piorar uma vertigem pré-existente. Então, ela não pode causar esse tipo de tontura, mas ela pode piorar em quem já tem esse sintoma. Então, ela causa sim tontura e é o tipo de tontura que a pessoa parece que está com a cabeça vazia. Isso pode ser um sintoma de hipotireoidismo. O hipertireoidismo não tem a característica tão grande de causar nenhum tipo de tontura. Ele pode piorar uma tontura pré-existente também, mas esse tipo de tontura que a pessoa está com a cabeça vazia não é muito falado, relatado pelos pacientes que têm o hipertireoidismo. Só por essa dica, já valeu que você deixe o like no vídeo. Também se inscreva se ainda não for inscrito e comece a acompanhar. Grande abraço!